Música Valeu, 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 valeu Você, 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 você Música Música O forró daqui é melhor que o seu O safodeiro é muito merda Forró daqui é melhor que o meu O safodeiro é muito merda É proibido o custe O custe O custe O jugular é proibido o custe O jugular é proibido o coxular O jugular é proibido O demodeiro falou que é proibido o coxular Música 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 Aqui é ouvido, meu filho, a pressão é boa, aqui não tem conversa fiada não, né, a sanfona tem que falar, meu filho, balançando, 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 valeu meu amigo, brigado André Moreno, meu parceiro é um grupo queca de rocha, sucesso na região, é de boa demais. Tá na hora, né, valeu, brigado, brigado Paulinha, briga aí com a chuta bonita, que curtiu o forró até agora aí, né, domingo tem mais, hein. Valeu, gente, brigado a presença aí, né, tamo na hora, né. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri